O homem que ateou fogo ao próprio corpo em frente ao Tribunal de Nova York, onde o ex-presidente americano Donald Trump está sendo julgado, não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações foram divulgadas neste sábado pela polícia, que identificou o homem como Maxwell Azarello, de St. Agustin, Flórida, nascido em 1987. Várias testemunhas disseram que o viram lançar panfletos para o alto e depois abriram o recipiente, derramar o conteúdo sobre o corpo e atear fogo em si próprio com um isqueiro em uma praça perto do tribunal. O homem foi hospitalizado em estado grave, mas não resistiu. O incidente ocorreu pouco depois que o tribunal concluiu a seleção de jurados, 12 titulares e seis suplentes, que selarão o destino de Trump neste julgamento histórico. O magnata, que pretende voltar à Casa Branca nas eleições de novembro, é acusado de ocultar um pagamento a uma ex-atriz pornô para comprar seu silêncio na reta final da campanha para as eleições de 2016.